Olá, gente boa, meus santos e minhas santas, então estamos aí no primeiro domingo da quaresma neste ano C, em que o evangelho que nos é proposto neste domingo é Lucas 4, de 1 a 13. Então, o primeiro domingo da quaresma tem, na verdade, como elemento central, eu não gosto muito de falar como que o tema, mas sim as tentações de Jesus. Jesus, então, foi realmente tentado e o evangelho não fala das tentações, na verdade, de Jesus só para nos dizer que podemos vencer as tentações. Jesus foi tentado em relação aos ídolos diabólicos e devastadores também da riqueza, do poder e do prazer. Isso, sim, é aquilo que nós podemos fazer. Ele foi tentado por essas realidades. Diabólicos, porque dividem o ser humano de Deus e também dos irmãos e irmãs. Ídolos, porque tomam o lugar de Deus nas nossas relações, na nossa vida, transformam coisas boas e necessárias em realidades supérfluas. Então, termina que são ídolos porque tomam o lugar de Deus nas pessoas, nos sistemas que o adotam e o adoram também. Esses ídolos são devastadores porque transformam também coisas boas e necessárias, como eu já disse, o ter, o poder e o prazer em coisas ruins. Transformam os meios, enfim, os limites deste mundo no mundo sem limites. Neste caminho quaresmal, que é este o convite que poderíamos fazer, peçamos justamente a graça do discernimento entre as coisas de Deus e as coisas do diabo, que tenta nos desfigurar e também nos dividir. E vejam vocês que, de fato, na última quarta-feira iniciamos nesse nosso tempo de quaresma e Jesus nos convidou a rever o nosso relacionamento com o próximo, por meio da esmola, conosco mesmo com o jejum e também com Deus, por meio da oração. Sobre este último, Jesus nos deu uma dica muito importante. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está oculto. Deus pode ser encontrado no quarto da nossa consciência e é isso que é importante para a nossa vida. Quando entramos ali e fechamos a porta para todo barulho exterior, podemos ouvir sua voz, mas ali também costuma falar conosco uma outra voz, a voz do maligno, do tentador, a mesma voz que falou com Jesus na sua quaresma, para tentar desviá-lo do caminho de Deus. O antigo inimigo, disfarçando-se em anjo de luz, nos diz São Paulo na segunda carta aos coríntios, não cessa de armar por toda parte as ciladas da mentira e de procurar de todo modo corromper a fé dos crentes. Sabe também a quem incutir o ardor da cobiça, a quem oferecer os atrativos da gula e depois também a quem inflamar com a luxúria, em quem filtrar o veneno da inveja. Sabe a quem perturbar com a tristeza, a quem iludir com alegria, a quem oprimir com o temor, a quem seduzir também pela vaidade. Observa os costumes de todos, investiga as preocupações, prescruta os sentimentos e procura meios de fazer mal, onde ver alguém ocupar-se em algo com interesse. Isso nos dizia São Leão Magno. Essas palavras de São Leão Magno nos tornam conscientes de que o tentador conhece cada um de nós. Ele sabe onde se encontra o nosso ponto fraco. Ele sabe de que maneira também nos tentar. Por isso o Evangelho afirma que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Uma indicação simbólica, na verdade, para falar que Jesus, assim como qualquer ser humano, foi tentado durante toda a sua vida. Não é que o maligno nos tente apenas 24 horas por dia. O diabo esperou Jesus sentir fome para começar a tentá-lo. O maligno sabe a hora certa também de nos tentar. A hora em que nos sentimos carentes, em que não estamos bem, em que sentimos falta de alguma coisa. E sua proposta é muito prática. Manda que essa pedra se transforme em pão. Por trás dessa primeira tentação está a proposta enganadora de que você não precisa sentir fome. Não precisa sofrer carência alguma. Sua fome é legítima e você tem o direito de satisfazê-la. Não importa como. Os fins justificam os meios. Desse modo, nós nos tornamos pessoas meramente instintivas. Nossa fome muda em nós. Quer dizer, na verdade, nossa fome manda, se é assim que a gente quer dizer, em nós. Nossa carência determina nossas atitudes. Tudo que existe e todas as pessoas à nossa volta se tornam pães. A serem comidos, devorados, consumidos por nós. Para não cairmos nessa tentação, Jesus nos adverte. Não só de pão vive o homem. Existe uma fome em nós que nem a comida, nem o dinheiro, nem o sexo podem saciar. A carência e o vazio que às vezes sentimos apontam na direção de Deus. Sempre que damos uma resposta errada ao nosso vazio, aumentamos ainda mais o nosso vazio. Por isso, é importante dialogar com a nossa fome, com a nossa carência. E identificar de que realmente estamos famintos, sedentos e como podemos lidar com essa necessidade sem nos intoxicar com coisas que nos fazem mal. Eis a segunda tentação. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe, por um instante, todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória. Portanto, se prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Nós não gostamos de nos sentir fracos, pequenos e também não gostamos de ser ignorados pelo mundo, de sermos ignorados pelo mundo. É por isso que não resistimos à tentação, pois o tentador nos promete força, poder, grandeza, glória, projeção social. Ele nos promete tirar do lugar baixo e insignificante em que julgamos estar e nos colocar no topo, no lugar mais alto, onde seremos vistos, evidentemente, e aplaudidos por todo o mundo. E quando caímos nessa tentação, nos afastamos das nossas raízes. Nós somos levados pela mania de grandeza e, na hora em que menos imaginamos, despincamos das alturas e nos arrependemos e nos arrebentamos no chão. Jesus desmascarou a mentira do tentador. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quando Deus ocupa o lugar central em nossa vida e nós aprendemos a usar das coisas, tanto quanto elas nos aproximam de Deus, assim como aprendemos a nos afastar delas, tanto quanto elas nos afastam dele, nossa vida retorna ao seu lugar. Tudo fica em ordem dentro de nós e somos gratos por estar onde estamos. Não temos mais que nos preocupar se os olhos dos outros nos enxergam, porque vivemos sobre o olhar de Deus, que nos chamou à vida e nos ama incondicionalmente. Enfim, a terceira tentação. Nós caímos nessa tentação sempre que brincamos de ser Deus. sempre que nos consideramos inatingíveis acima do bem e do mal, sempre que vivemos de maneira irresponsável, esquecendo-nos de que tudo na vida tem consequências. Jesus também aqui nos dá a chave para silenciarmos a voz do tentador. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus nos deu a inteligência e também a liberdade. Não podemos usar delas para ter atitudes inconsequentes e depois nos fazer de vítimas diante do sofrimento que provocamos em nós mesmos. Trata-se de viver a vida como uma pessoa adulta, madura e responsável, e não como um adulto infantilizado que vive responsabilizando os outros pela sua infelicidade. No final dessa narrativa das tentações, Lucas nos deixa um alerta. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo importuno. Sempre que pela graça de Deus vencemos o tentador, não podemos baixar a guarda e achar que ele nunca mais voltará a nos incomodar. Enquanto estivermos vivos e o sangue estiver correndo em nossas veias, seremos tentados. Sempre haverá em nossa vida um momento oportuno para o tentador voltar e nos encontrar fragilizados. Portanto, sejamos humildes e realistas. Peçamos diariamente a graça de não cairmos em tentação. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando o local aqui, o deserto de Judá, onde Jesus é impelido pelo Espírito e tentado por Satanás. Peço ao Senhor aquilo que quero. compreender mais profundamente quais foram os meios que Jesus usou para desarmar o tentador e mostrar que ele era, de fato, o Filho de Deus. E quais daquelas rastimanhas que ele descartou contra as tentações. E buscando tirar proveito, medito sobre alguns pontos. Jesus que está ali no deserto por 40 dias. Ele é tentado por Satanás. Teve fome. E a afirmação, se és filho de Deus. Quais são as nossas tentações hoje? Que o Senhor nos conceda um santo e abençoado domingo e uma boa quaresma para todos nós. Amém. Amém.